No começo foi assim, pranamos o terreno e plantamos a grama que é nativa aqui da região e encontramos em todos os lugares. Ela tem muita raiz. No início, plantamos molhos dela próximos uns dos outros, mas depois vimos que assim ela não se espalhava bem e demorava muito. Então, percebemos que a melhor forma era separar as raízes e plantar o mais próximo possível. É assim que fazemos. Retiramos um pedaço de grama. Antes, nós plantávamos esses pedaços assim juntos, mas aí foi que percebemos que não era o ideal. Então, nós separamos os pedaços, as raízes e plantamos em quantidade menores, numa distância aproximada entre eles. Dessa forma, ela vai crescendo e se espalhando uniformemente. Depois de alguns dias, ela já começa a brotar. Depois de um tempo, ela já começa a se espalhar. Esse processo não demora muito, mas leva alguns meses para que ela vá fechando. E assim, nós conseguimos gramar nosso quintal sem nenhum gasto. E o resultado foi incrível. Realmente ficou muito bom. E ficamos muito felizes com o resultado.